Vamos lá, primeira vez dos meus netinhos fazendo bolo, vamos lá, vai quebrar o ovo, bate na beirada da mesa devagar, isso, pode bater com mais força um pouquinho, aí viu, ele rachou, aí com seus dedinhos, você enfia os dedinhos aí e abre ele. Sem medo, pode ir, se cair um pedacinho de casca não tem problema, que é isso aí, isso, agora a Emily faz um, aí, bate na beirada mesmo, isso, um pouquinho mais, um pouquinho mais, isso, agora você enfia os dedinhos, isso, deixa ele cair, tudo, pode deixar, já deu, pode virar, abre mais a casca. Com os dedos, com os dedos mesmo, você segura de um lado e do outro e puxa, entendeu, pra ele partir. Pronto, aqui minha lá, aqui da minha mão, pronto, já foi tudo. Tá, joga. Agora o outro é, aí, isso, agora lava as mãos. Lava as mãos, suja de ovos, as mãos suja de ovos. Lembrar de sempre lavar as mãos. É, eu lavo a mão de cheio. Entende que você vai ter que ajudar aqui, é, com ele. Tá difícil aí? Tá. Aí, foi, peguei. Isso. Acho que já foi tudo, né? Tá bom. Agora sim. E agora, vamos pegar... Você vai pegar uma colher cheia da margarina. Uma colher? Uma colher. Não é bom, né? É. Peguei uma batida toda, cheia toda a colher. Isso. Isso, joga dentro. Ui, vai quebrar, joga o negócio. Isso, agora pega o açúcar. Açúcar. Agora eu põe açúcar. Pega meia, meia... Meia xicrinha dessa. Meia, metade só. Só metade. Nossa. Põe mais? Só, 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 só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Peguei. Ah, dá um pouquinho? Pode pôr. Aí, você vai virar uma coisa. Isso, agora com a colher vocês vão misturar tudo. Mexer. Pode ser essa. Você pegou a margarina. Estoura as gemas e mistura. Estoura? É. Estoura. Estoura isso. Você faz folha essa, né? Estoura direito. Aí, mexe com vontade. Só não pega o pote. Aí, abre ela e joga dentro do ovo. Tem uma... Deixe com a bola. Como criança, não pode mexer com faca nem com nada. Tem que ter um adulto pra poder fazer essas coisas. Um, dois, três, pra sair no cerco. Tá. Certo. Aí, abrimos. Agora é só tacar tudo aqui. Joga aí dentro. Dá. Tá, tá. Vai, pega outra aí. Joga. É só tacar mesmo. É, coloca aí dentro. Põe aí dentro. Pode pôr. Tudo. Tudo. Tá. Ó. Deu. Agora vocês vão ter que misturar. Com a mão. Não, com a colher. Pega outra. Misturar tudo. Tô achando o negócio que a gente fez. Ah, tá. Nossa, o bolo tá... Tá meio estranho, hein? Uh, uh. Devagar. Devagar. Agora tem que ir devagar. Isso, tem que ser devagarzinho. Tá fazendo bagunça aqui. Claro, é duas crianças na cozinha. Claro que vai ter bagunça. Né, Henry? Ai, querendo jogar pra fora. Tá um cheirão de chocolate. Sim. Esse é chocolate. Ele é meu primeiro bolo. Tá bom, então ele... Eu apanho a leite. Pega o leite ali, filho. Pega o leite. Aí, ó. Na sacola. Aí, na sacola. Você vai colocar meia xícara... Meia copa desse de leite. Mas tem xícara aqui não, pra você cortar. Olha a lambança. O quê? Ai! Joga na massa, isso. Joga na massa. Três, dois, três... Shhh. Agora, você mistura bem devagarzinho. Meu Deus. Não, Daniel. Você dá uma esposa e vem perto. Vamos ver. Nossa. Vai sair um bolo disso aí? Então, tá tendo a dúvida. Nossa. Tem aqui. Inícia! Mas essa daqui fica assim mesmo. Vai sair um bolo. A daqui tem que misturar tudo. Depois vai pôr mais um pouquinho de leite. Primeiro mistura tudo assim, mas... A segunda coisa aí vai ser a ele que vai colocar, né? O açúcar ou... Não, o açúcar já colocou já. O leite, verdade, né? É. Sabe querendo? Vou te ver. O que a gente disse quando a gente ia fazer? Que ela não queria. É. E agora eu tô gostando. Tá gostando da ideia, né? Uhum. Eu só sei... Eu vou colocar uma colher lá dentro da boca. Olha, você vai dar de barriga pra todo mundo comer. Vamos ver como que vai ficar. Isso não vai sair o bolo. Olha, tá bonita a massa, hein? A massa tá ficando bonita. A massa tá bronzeada. Aqui, mais pó aqui do lado. Que delícia. É sério que isso tá bom, Emily? Sim. Vou colocar chocolate. Não, você tá vendo isso aqui marrom não vai ter gosto de chocolate. Põe mais... É, um pouquinho menos da metade. Aí, tá bom. Pode chocar ali. Olha, eu nem falo mais inteligente que eu. Já vai misturando. Vagazinho. Tá, o Danilo tá... O Danilo deve tá pensando assim. Acho que eles estão... Vai comer esse bolo? Com o areio. Vagazinho. Deixa e faz tudo. Vagazinho. Isso, vai misturando de vagazinho. Olha a lambança. Onde tem criança, tem lambança. É, criança não cozinha. Ah. De vagar. A gente parece que tá brincando com a areia. Molhada, né? Vou ver. Olha que massa bonita. Pega com a colher assim das laterais altas, né? Nossa, eu tô jogando mais pra fora do que pegando. Ih, essa mistura mais do leite ainda tá... Nossa, hein, que susto que eu tomei. A colher dela tá vindo na linha quando eu tô girando. Tá jogando tudo pra fora. Olha, nossa, tá bonita. Nunca sei o que eu ia fazer, meu amor. Me chama pro Master Chef Chef que eu tô... Né? Começa assim, tô vendo? Aprendendo a fazer as coisas até chegar no Master Chef. Chegar lá no Master Chef e não fazer vergonha, né? Delícia. Por que você tá comendo? Você não viu meu dedo só. Ó, lamba a beiradinha aí, ó. Olha o que tá derrubado aí, ó. Que você vê. Lamba, Beto, aqui. Que delícia eu quero. Então, eu quero esse tipo de fio. Já dá pra comer. Que tá bom. Tá brincando, não. Tá sem gosto. Tá sem gosto. Como é que tá sem gosto? É que ele tá com gosto de canete. Mostra que tá bom, ó. Ó. Agora vocês vão passar a manteiga na forma. Montar a forma pra fazer. Mário, tá saindo uma gostosura. Tudo isso foi nóis, tá gravando pro YouTube. Agora vocês vão pegar um pouquinho de manteiga e passar em volta. Tem que passar nas laterais e no meio. Tá bom mesmo. Pega a mão, né? Deixa eu passar na lateral. Cheiro bom, né? Tem um cachorro morto no chão. Tem um cachorro morto. Ele tá livre, ele só tá... Morto, né? Isso, espalha bem. A forma tá cheia de manteiga, né? Olha aí. Mas ali, os vão ali na lateral aqui, tem que passar bem. Não, o bolo gruda. Não tá nem me ajudando. É, você disfarçou aí, né? E saiu fora. Pronto. E agora? Tá que eu passei no dedo. Pronto. Jogar um pouquinho de farinha de trigo ali na forma. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Vai ser esse tanto de ajuda, né? Esse cabelo acaba morrendo aqui. Olha essa mão aqui. Tô cantando com ele. Deixa eu tirar a mão. Mais um pouquinho. Aí você vai espalhar assim, ó. Deixa eu te mostrar. Vai fazer assim. Tá vendo? Ela vai espalhando. Vai ter que pôr mais. Joga mais. Sem dó. Isso. Aí você vai balançando ela. Assim que ela vai espalhando. Ela vai espalhando. Sim, tá. Tá espalhando? Isso. Ah, ele pegou assim. E agora? Vocês dão mais uma mistinha massa e joga aí dentro da forma. Ah, quero ver ela... Vira antes de momento. Quero ver ela descarregar esse negócio aqui. Vira. De nada, porque você querendo o meu chocolate e o seu negocinho. Nossa, tá bom. Eu ponto já. Vê como tá bonita a massa? Obrigado, senhor. A massa tá bonita. Tá brilhando. A massa bonita. Nossa, é bonita. Pronto? Vocês mexeram na lateral tudo assim? Pra tirar o pó? Não, quem tá mexendo é a Remely. Eu acho que eu tô mexendo aqui no meio. Quer ajuda? Mexe na sua lateral aí também. Na sua parte da lateral. Agora os dois vai virar a vasilha e jogar aí dentro. Vai, pega a tomada. Depois eu vou lá pra colher, tá? Vai. Vai, vai de lado. Isso, os dois. Vai de lado, vai de lado. Nossa, que bonitinho. Agora vem com a colher e vai puxando, Remely. Vai com a colher e você vai puxando pra lá. Fia, agora... Não, Fia, vai puxando da vasilha. Da vasilha e jogando pra baixo. Tá caindo tudo aí? Tá caindo tudo aí? Aí. Isso. Ah, tá, eu vou limpar tudo aqui. Lascou. Essa camisa minha já era. Ih, já era essa camisa. Olha lá, põe mais no meio aqui. Não quero. Não, essa camisa minha já era. Ah, não é pra você provar não, hein? Vamos ver já, vixi. Você vai ver, dói a costa. Dói o braço. De cima, assim, não é? Eu puxo de cima. Isso. Vixi, aqui vai demorar. Puxa pro outro lado, amor. Isso. Aí como fica o meu adulto, né, pai? Nós chamamos o papai pra ligar o forno. Porque criança não pode mexer com o forno. Eu faço isso em casa. Chame um adulto. Nossa, queria que o meu forno fosse assim. Meu forno ficou três horas pra ligar ele. Nossa, amor. Quem vai lamber a vasilha? Eu, eu. Eu? Não, eu. Eu limpo a colher. Agora põe, hein? Não, deixa eu esquentar um pouquinho o forno pra colocar no forno. Você vai comer. Agora é a parte boa, né, Henrique? Uhum. Melhor parte. Agora vamos pôr no forno com a supervisão de um adulto. Não deixe suas crianças sozinhas mexendo com o forno. Papai, vai, com a supervisão de um adulto. Pôr no forno. Pegar aqui e colocar lá dentro, né? Isso. Embaixo. Com muito frio. Agora puxando. Isso. Agora esperar 30 minutos. Até o bolo fica pronto. Então, você vai aprender comigo e eles vão aprender com você. Uma colher de margarina. Marga teiga. E essa. Pode pôr. E o papai faz o recheio. Coloca o leite condensado. Quando ela derreter, deixa ela derreter um pouco, aí você coloca o leite condensado. Eu sei. Não sabe de nada, garota. Está com quem você está falando? É. Você não sabe de nada, menina. Está com quem você está falando? Masterchef? Mastertrecht? Masterchef? 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 Masterchef. Masterchef? Quem foi? Quem tá com a mão amarela? É só isso? Vai mexendo até ele desgobrar o fundo da panela. Quando ele estiver quase no ponto, aí você joga o copo. Acho que é bom. Nem comeu só. Olha como ficou lindo o bolo que meus netos fizeram. Aqui o brigadeiro pra pro em cima e o beijinho de recheio. Bolo prestígio. Crianças, não mexam com o fato, só os adultos. Algum dos adultos? Nem todos. Tem uns que é meio doido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o resultado final do bolo prestígio que meus netos fizeram. O que é isso? O que é isso?